Moro dará amanhã um depoimento e investigação que apura acusações de intervenção de Bolsonaro na PF. Sergiu Moro entrega o cargo de ministro da Justiça. Sergiu Moro entrega o cargo de ministro da Justiça. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. O ex-ministro da Justiça Sergiu Moro vai depor neste sábado, 2, em Curitiba, no inquérito que apura as acusações de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir no trabalho da PF. Moro será ouvido entre o fim da manhã e o início da tarde por dois delegados do SINC, grupo que investiga inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal, STF, e procuradores da equipe de Augusto Aras, procurador-geral da República que solicitou a abertura da investigação. O local doitivo deve ser a superintendência da PF na capital paranaense. O ex-ministro voltou a morar em Curitiba depois de um ano e quatro meses em Brasília como ministro do governo Bolsonaro. Moro pediu demissão há uma semana, após afirmar que Jair Bolsonaro interveio na automonia da PF ao exonerar Maurício Valeixo do comando do órgão. No pedido de abertura da investigação, o procurador-geral da República, Augusto Aras, informou que o inquérito vai apurar se Bolsonaro cometeu crime e também se Moro falou a verdade. Com isso, ambos são alvo do procedimento. Aras informou ao STF que há suspeita de cometimento de sete crimes, falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada e denunciação caluniosa. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.